30 anos depois da novembrada, a tão sonhada democracia. Eu faço uma pergunta, é realidade no Brasil? Bom, com ela veio a era dos escândalos políticos. Agora é a vez do dinheiro na meia, depois do da cueca, de mensalão no Distrito Federal. Uma imprensa de todo o país mostrou no final de semana. Luiz Carlos Pratis, estaria na hora de começar uma outra luta ou algo parecido, meu amigo? Antes de mais nada, Mário Mota, antes de mais nada eu preciso dizer o seguinte. Passarei a semana com esta gravata. Ela tem as cores da dignidade da alma castelhana. Segunda-feira conversaremos. A novembrada, a novembrada, foi uma reação de perdedores, de fracassados. O Brasil nunca cresceu tanto quanto sob a chamada ditadura militar. Estradas rasgaram o Brasil. Universidades foram multiplicadas. Ciência e tecnologia começaram para valer neste país sob a tutela dos militares. João Figueiredo, o general, o duro, o grosso, morreu pobre. Muito pobre, tendo que ser ajudado por amigos. Diferente de outros que estão e que vão sair do governo sem saber o que é miséria. Pelo menos não depois de passar pelo governo. Ah, lutávamos pela liberdade. Liberdade eu tinha como jovem. De andar pelas madrugadas de Porto Alegre, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, como jornalista, com um radinho de pilha no ouvido. Não era molestado por quem quer que seja. Eu tinha segurança de cidadão brasileiro. Hoje, saia à noite. Você não tem mais segurança. Que tipo de progresso veio com a chamada democracia? E desde quando, ao tempo dos militares, nós fomos proibidos de estudar, de entrar nas livrarias e comprar um livro, de escolher onde trabalhar, de ter o direito de ir e vir. Eu não fui. E era jornalista. E trabalhava na linha de frente dos veículos em Porto Alegre. Quer dizer, de lá para cá, o Brasil andou para trás. A imoralidade tomou conta de todos nós. E se Rui Barbosa estivesse vivo, haveria de dizer hoje que, verdadeiramente, estamos cansados, constrangidos de ter vergonha. Que Brasil é esse que melhorou? General Figueiredo, que Deus o tenha. A ti, que morrestes pobre. E nos ensinou o caminho da verdadeira luta e da verdadeira e legítima democracia.